A Organização Internacional para Migrações e a Agência das Nações Unidas para Refugiados informaram nesta terça-feira que o número de pessoas que fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa, 12 dias atrás, superou a marca de 2 milhões de pessoas. De acordo com as duas agências da ONU, a maioria dos refugiados estão na Polônia, Romênia, Hungria e Maldávia, enquanto cerca de 103 mil pessoas se deslocaram para outros países da Europa.